Música Quando nós passos você fica olhando Então para tudo que nós tá chegando Você pergunta o que aconteceu Se eu tô forgando isso é mérito meu Se eu tô forgando isso é mérito meu Alô, alô internautas Hoje mais uma frase da Negali Se liga só I feel so close to you right now Se você quer levantar sua madeira da vitória Levante com humildade Sem passar por cima dos seus adversários Pense nisso Sabe por que Bruninho? Um olho é sedutor no brinquedo De ouro relógio no pulso Corrente no pescoço Elas tão te deixando louco Com seu sorrisinho Com seu sorrisinho Com seu sorrisinho maroto